Ele acordou com mija. Ele se me acordou e já estava totalmente mijado. Meu Deus do céu! Gerro mijão é demais. É, mas não é. O que você cai no cabelo? Está lisão. Sei quem? Gostaram, gente? Comenta aí se ficou bonito. Gostaram? Você assiste os vídeos ou não, né? Eu assisto alguns. Assiste mesmo? Assiste mesmo? Assinto, porque o João Paulo... Como é que está o foco na dieta aí? João Paulo me ajuda. Estou aqui, não estou aqui. O que é, João Paulo? Eu não tenho fã teu lá no meu trabalho. Achei que era tua namorada novo. É isso. É isso. É sério? Tem fã meu no trabalho? Eu tenho. Tem. Que legal. Então, salve aí, João Paulo. Estamos juntos, mano. João Paulo... Ensina aí a minha sogra a assistir os vídeos que ela não sabe. Isso mesmo. 24 anos eu tenho. Ah, bacana. Que curte os teus vídeos. E eu achei fã do seu lá de a dieta. Hã? Com a festa da vovó. Caramba. Foi. Da vovó que você cuida? Sim. Eu tinha que falar pra Luan. Simplesmente, a criança pegou, colocou no vídeo, na mesa. Aí tu escutou minha voz. E eu escutei tua voz. Mas o Luan foi muito legal. Me deu uma emoção tão grande de eu ouvir a tua voz assim, aí é meu gelo. Ficou toda bomba. Saiu rapidinho assim, é meu gelo. Aí a menina veio assim, você? Cuidado a cabeça. Essa aqui é a mãe. Não, o Luan, olha, foi tão engraçado o Luan. Foi muito engraçado. E foi muito legal. Aí um chamava o outro. Aí eu falei assim, bom, ele é meu gelo e eu sou a mãe da Paola. Mulher dele. Aí ele falou assim, não, você? Eu vi você. Que maneiro. Você me viu aonde, garota? Eu não sabia dessa história, não. Ela me viu no vídeo de você. Eu não sabia. Eu não sabia, gente, eu não sabia nada. Ah, não, sabia sim. Você me contou sim, verdade. Ela me viu no vídeo do casamento, ó. Verdade. Aí a menina me viu, ficou assim. O vídeo parecia. Verdade. Aí ela não ficou com meia-bona de perguntar, ela botou no vídeo. Pra comparar você. Botou o vídeo, nisso escutei a tua voz. Gostando. Gostando, Luan. Quer dizer, você tá com onde de casa? Num grande estande. Aí tu escuta a minha voz? É, por que a tua voz? Mas já aconteceu isso comigo também. Já aconteceu, eu tava assim no shopping, aí passar alguém mexendo no celular e a voz da Manuela. Oi, gente, tudo bom? Olha, tá assistindo o vídeo da Manuela. É o maior barato, cara. É o maior barato, né? Estranha. É, tu fica, sabe? E aí, tu fica com um monte de criança que volta de mim. Cada um queria saber uma coisa. Cheio de curiosidade sobre a gente. Sobre vocês. Que bacana. Obrigado, gente, por esse carinho. Eu sou muito fã, eu sou muito fã da Manuela, eu sou muito fã, eu sou muito fã. Você vai me levar lá. Eu falei, vou. Mas ela não aperta você. Você vai me levar lá. Vou levar ela na casa da Paola, na casa da Manuela. Gente, dia de dieta. Mas você mora perto? Falei, mais ou menos. Tá bom. E assim começou o vídeo de hoje com as histórias de minha senhora. Caraca, vai beber água, vai beber um Guaravita. Quê? Olha o açúcar. A bicha começa a dieta agora e não pode me ver tomando Guaravita que já tá... Vai beber água. Eu bebo muito mais água do que você, inclusive, né? Bicha, essa garrafinha de água. Bota essa garrafinha azul aqui. Eu também tomo Guaravita. Passo caminhada e tomo Guaravita. Não. Pronto. Já volto. Segundo dia já tá chato, já? Não. Tá legal por enquanto a dieta? Eu só tô assim, já não pode beber uns legumes. Pode beber alguma coisa diferente. Não pode legume? Não. Até sábado, não. Deixa eu abrir pra você. Ah, é o primeiro. Os primeiros dias são hardcore, né? Então, eu achei que a bateria tava acabando, mas não. A câmera que a gente ligou sozinha. Não sei por quê. Não sei por quê. Então é isso, pessoal. Assim começa o vídeo de hoje. Com essa história da Ivanete, minha sogra. Minha sogra Ivanete, que vocês tanto amam e pedem pra aparecer. Vocês gostam de todo mundo, né? Que aparece aqui. Do Andy, do Celine, da minha mãe, da mãe da Paola. De todo mundo, né, cara? Todo mundo faz parte da nossa vida. Acaba sendo todo mundo personagem dos vídeos. Eles são muito fofos. Eu queria saber desse garotinho que chegou gritando e tomando o meu nome. Não sei quem é. Ai, Ivanete tá aí. Ah, é. Eu lembro. Eu lembro. Numa tarde de outono, ele falou. Cadê Ivanete? Ela é linda. Não sei o quê. Eu acho que foi aqui em Castilla, não foi? Eu acho que isso. Foi. Ai, Ivanete tá aí? Foi um vídeo. Ele falou que Ivanete é uma diva, não sei o quê. Muito maneiro esse menino. Eu esqueci o nome dele. Não sei quem é a criança. Quem foi? Você sabe aí. Quem é você? E você sabe que foi você. Comenta aí nos comentários. Muito lindo. E tem a minha também. Comenta aí nos comentários. Você que na tarde de autógrafo chegou todo empolgado perguntando pela minha sogra, Ivanete. Comenta aí. A gente quer saber quem é. Ai, ai. Hoje um amigo meu vai vir aqui em casa. Vocês lembram um vídeo que eu comecei na casa do amigo meu que tinha um flipper? Então. Hoje ele vai vir aqui em casa pra gente jogar um videogame. Juntos. Tem um pouco que a gente não se vê. Aí vai passar um pouquinho aqui. A gente vai jogar um jogo novo que eu comprei. Na verdade foi uma atualização que eu comprei. Um mapa novo. Este mapa aqui, ó. Este mapa. Mapa Zombies. Zombies. Ai, meu Deus. E a pessoa continua firme e forte na dieta. Hoje o prato é peixe, couve-flor, azeitona e ovos. Certo? Tinha alface, tinha chuchu. Só que eu já acabei de comer praticamente. Agora, galera, eu tenho que ir no... Magá? Ué, Magá tá aqui hoje? Hoje é sexto. Ah, porque você que trabalhou um dia diferente, né? Uhum. Hoje eu vou no banco. Tem que ir lá no banco daqui a pouco. Hoje é sexta-feira, finalmente. Sexta-feira é muito bom, né, gente? E o dia está maravilhindo. Acho que hoje eu e o Manu vamos gravar alguma coisa. Olha que dia lindo. Nossa, tá muito lindo o mesmo dia, cara. Que isso, velho. Que dia maravilhoso. Ah, não. Se bem que tem mais nuvens ali, hein. Se pá, chove de madrugada. Tem que ir lá no banco resolver umas coisas. Ai, ai, vamos lá, né? Vamos resolver a nossa vida. Nossa vida financeira do banco. Sexta-feira, sua linda! Me possua! A ideia, cara. Abra essa louça aqui, que senão... A Paola chega e briga comigo, né? Que eu faço louça... E ela reclama quando eu deixo louça suja. Então, homens, não deixem louças... Para suas esposas lavarem. Tá ligado? Hoje é sexta-feira! Hoje o meu irmão vai vir aqui... Para a gente matar a saudade, se trocar ideia... Tomar uma cervejinha... Que não mata ninguém, né? Irmão, só com uma arma de mais de 18 anos, ok, galera? É isso. Hoje é o que a gente tem para sexta-feira. Chegou. Ih, acho que ela chegou. Ela foi levar o Telzinho, o meu outro Poodle, o veterinário. Ele tá com a orelha empurrada. Chegou. Acabou de chegar. Chegaram. E aí, como é que ele tá? Tá bem. Tá, óculos diferente? Não, mas não quebrou. Mas ele tava fazendo... O que que ele quebrou? Ele tava fazendo assim com a orelha hoje. O que que ele falou? E aí, Telzinho? Voltou de veterinário? Tá melhor, filho? Ele tá com uma inflamação na orelha já faz algum tempo. Daí, a gente tinha levado de veterinário, passou os remédios. A gente passou os remédios, não passou. Aí, agora tá piorando o problema. Parece que agora vai resolver. É uma otite. Quem tem cachorro, sabe que vira e mexe isso dá em cachorro. Otite é uma inflamaçãozinha na orelha. Eu não sei quais são o porquê disso acontecer, mas... Eu sei, né? Tipo, pelo, cachorro coçando, pode ferir, acaba inflamando. Daí, ele tá um tempão assim com a orelha incomodada, sabe, galera? Nossa, olha o que eu achei aqui, velho. Uma foto minha 3x4, mano. Olha isso. Olha isso, mano. O que que essa foto tá fazendo aqui, gente? Que loucura. Enfim. Aí, a gente tá cuidando dele. Ele foi pro veterinário uma vez essa semana. Agora, ele foi de novo pro veterinário ver como é que tá depois dos remédios. Agora, a gente vai comprar uma cervejinha ali, ficar trocando uma ideia, conversando. Mas é de família, sexta-feira. Nossa família sempre tem esse costume de se reunir assim, pra tomar uma cervejinha, conversar, entendeu? Moderadamente. Minha irmã vai furar a dieta dela, porque na dieta dela não pode beber cerveja, mas hoje ela vai furar a dieta. Porque ela tá com saudade de tomar uma cervejinha. Eu tava falando aqui com a galera que a Vênus vai... A gente tava falando aqui, gente, que a Vênus vai furar a dieta. Como é que ela falou, Roseli? Ah, dane-se, eu vou. Vai furar a dieta, Vênus? Ah, dane-se, eu vou. Quero tomar uma cervejinha. Ninguém é de ferro, né? É. Filma aí, Roseli, que eu não... Eu não sei muito bem. Porque se eu filmar dirigindo, o pessoal comenta. Luan, cuidado, a gente tá filmando, dirigindo. Nem sei se tá direto, tá? Tá de boa. Nem sei. Aí a gente vai... Boa, cara. Isso é o bom da vida. Pra você que é menor de idade aí, nunca tomou, um dia você vai crescer e vai saber o quanto é bom se reunir. Pra fazer o que a noite? Tomar uma cervejinha, né? Boa, família. Moderadamente, gente, sem exageros, eu vou pegar o dinheiro aqui. Ih, mas tá tudo cheio. Como é que eu vou pegar o dinheiro? Eu tô aqui, vou pegar o dinheiro. Aí, não vai atrapalhar, não? Vai. Mas a mulher tá saindo, graças a Deus. Ih, cheguei na boa. Vamos parar aqui na calçadinha mesmo, só enquanto eu saco o dinheiro. Vai, tia, vai, tia. A gente vai por aqui, ó, direto, aí pega aqui direto e já vai. Bora, filha, vai. Aí, é um entra e outro sai. Nossa, velho. Aí, eu falei... A gente tava conversando aqui dos esporros de mano. Minha avó fazia... Ih, mas o que foi a história? Aí, você falou assim... É, foi isso, né? A gente tá aqui comparando a educação de antigamente com a educação de hoje. Porque antigamente, minha mãe só pegava no meu braço e falava... Luan, tô falando com você. A sua mãe gostava quando você batia em mim? Também não. Ela é mal de voar. Gente, bota aí nos comentários. A mãe de vocês dá uma palmadinha, quem for criança aí. Olha a minha, a mãe me encheu de porrada. A tua mãe te encheu de porrada? A tua mãe já te bateu com o que, além de chinelo? Sim. Já ficou ajoelhado no milho? Já. Essa é o meu amor de Deus. Essa é a criançada de hoje, nunca tomou uma cintada. A mãe foi de vara de amora, vara de goiaba, correia de máquina. Correia de máquina? Ai, que eu amei não. Daqui a pouco ela fala, corrente de bicicleta. Oh! Não, eu só apanhei de chinelo, né? O velho quente é sacanagem. Chinelo quente. Aí, mamães, mamães que acompanham o VDC, que eu sei que tem muita mãe. Vocês dão umas palmadinhas nos seus filhos, comentem aí. Não estou... Olha... YouTube, ó, YouTube, não bota o meu vídeo na adequada pronunciante. Só estamos num debate. Calma. Eu vou falar uma coisa, o Miguel... Antigamente. Tá nessa fase aí... De quê? De, das vezes, ter que dar uma palmadinha. Gente, que eu tô ensinando, eu tô ensinando o Miguel a brincar de lutinha. Só que... É, pode... Só que, calma, deixa eu me justificar. Só que eu ensinei essa brincadeira de lutinha na idade errada. Porque ele ainda não sabe distinguir. Depois que eu ensinei ele a brincar de lutinha, agora ele tá batendo em todo mundo da casa. Bate em todo mundo. Chega em casa, só quer me bater. Agora ficou... Eu não sei, mas... Porque agora ele já aprendeu. Porque ele fica rindo. Ele me bate rindo. Ele chega assim... Ele continua rindo. Eu tinha que ter esperado mais um pouco pra ensinar essa brincadeira. Mas... O Dindo serve pra isso, né? Pra estragar... Pra estragar. Agora, quando ele vem me bater, eu olho-se pra ele. O carinho, ele vai com as carinhas. Tá vendo, gente? Viu? Bateu nas minhas partes baixas. Tá batendo na... Bateu no meu plim-plim. Olha lá. Miguel! Não! Não! Carinho na vovó! Não! Carinho na... Não! Ai, Miguel é muito engraçado, gente. Tá esperto! Porém, pirracento. Pegar a caixinha de som aqui pra gente ficar lá. Curtindo a musiquinha de boa. Tadinho no meu. Ele fica aqui sozinho. Mas ele não pode ficar lá fora, porque... Ele é cachorrinho de apartamento. Vem, Miguel. Vem pra cá. Segurando o pinto. Vem. Vem pra cá, dançar. Quê? Dança, Miguel. Tá dançando? Você tem mais ritmo que o seu pai. É. Com certeza. Fernando, é todo duro. Vem, Miguel. Vem. Vem pra cá, dançar aqui, cutinho. Vem. Porque a banda dele tá rasgada? Não, o barão. Esse aqui, pra quem não sabe, no vídeo passado ele apareceu, mas eu não apresentei ele pra vocês, galera. Que tem a minha galera aí que já me conhece, né? Esse aqui, cara, é o Vinícius. Vocês lembram da Maíra, que tem a filha Laurinha, a Lourinha? Esse aqui é o meu vizinho, cara. Que eu cresci brincando com esse cara, né? Agora eu vou falar a parada que você vai falar. Mentira, que você lembra disso? Fala tudo. Só demofídeus. Puts. Você lembra disso? Só demofídeus. Deu, 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 deu. A gente jogava bola, cara. Eu era pequenininho, ele já era velho, porque ele é velho. Você é velho, né, mano? Esse foi o cara que era meu amigo e não era criança, cara. Só demofídeus, deu, 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 deu. A gente já jogou muita bola nesse quintal aqui que vocês estão vendo, galera. E hoje em dia, ele voltou aqui pra família. Aí, vamos explicar, vamos explicar. Porque a galera, assim diz, pessoal daqui do Rio não entende muito das paradas, não. Não entende, mano, dele. Essa galera de São Paulo aí, meu. Isso aqui é lá da época do mal do mal disso. Tinha dado a corrada, velho. Da parça, né, não, da parça dele, né, meu Deus? Vou falar um bagulho com o dedo. Que vai ficar madeira pra caramba, hein? A gente é muito engraçado, cara. Isso aqui é o Vinícius, cara. Cria de família. Cresceu no meu quintal brincando comigo. Pô, é quase um filho pra minha mãe, né, Vinícius? Minha mãe é quase uma... A irmã dele, a Mayra, foi a melhor amiga da minha irmã, tipo, a infância inteira, né? E eu crescia no meio dessa galera e eu era o caçulinha, eles me sacaneavam, mas a gente brincava muito, né, cara? E hoje em dia a gente tá aqui junto, tomando uma cerveja, cantando, fazendo um som pra vocês. E eu matei essa música aí. Eu tava falando aqui que o Vinícius é irmão da sua melhor amiga de vida, né? E frequentou o nosso quintal, né, a família Antello toda. E hoje em dia tá voltando aqui pras origens. Voltando a frequentar aqui, fazendo um som, muito maneiro isso, cara. Voltando, né? E tu viu o vídeo? Ele falou comigo no WhatsApp hoje. Falou, Luan, cadê aquele vídeo lá que a gente cantou aí na tua casa? Aí eu mandei o link pra ele. Ele, pô, tô vendo aqui, muito maneiro, mano. Não foi? Da hora. Nossa. Reconheci A Madonna ali parada no jardim Não resisti Fui perguntar o que ela achava de mim Eu não sei falar inglês Aí vem, vamos! Ela não entende Uma palavra em português A song you say that you say that you solve A song you say that you say that you solve I feel good Because you put your butt on me I feel good Oh, put your butt on me Raimundo Perguntei para o meu pai O que ela me disse Ela disse Meu rapaz A song you say that you say that you solve A song you say that you say that you solve I feel good I feel good Because you put your butt on me I feel good Because you put your butt on me I feel good Because you put your butt on me Yeah, 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 yeah Não sei se a palavra acerta Vai usar ainda Lembrando o seu jeito Não te trago louro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza deste mundo Não, não te trago louro Porque ele sempre é o meu mesmo Ei, baby, even though I hate you I wanna love you, I want you And even though I can't forgive you I really wanna tell you I can't want you to wait for me So I'll be goodbye She's dead and gone, dead and gone Been around the world, don't speak a language But your booty don't need explaining All I really need to understand is Thank you Just get ready